Belmiro às quatro e meia da tarde. O Corinthians venceu as duas últimas partidas, está no G4 do Brasileirão. Vamos ver as notícias do Corinthians com Bruno Lohans. Você tem que reconstruir uma equipe no meio do campeonato, é ainda mais difícil. Num clube como o Corinthians, onde você tem que dar uma resposta imediata, você tem que dar essa resposta rápida. Mas não, o Corinthians vai bem, venceu os últimos dois jogos e está no G4. Mas ainda assim, é preciso ter cuidado. A saída de jogadores segue e não vai parar. É ruim, porque a qualquer momento pode sair outro, pode chegar proposta para outro. Como vem circulando também por meio de vocês, a saída de outros jogadores, claro que isso preocupa. Se alguém ainda tinha dúvidas sobre a transferência de Fábio Santos para o Cruz Azul do México, Renato Augusto confirmou a saída do amigo. O lateral esquerdo queria ficar, mas não era vontade da diretoria. Os mexicanos ofereceram dois anos de contrato e Fábio está de malas prontas. Ele sentiu muito, eu como um amigo pessoal posso dizer isso. A vontade dele, na minha opinião, era de ficar. Mas não foi possível devido a tudo que vem acontecendo dentro do clube. Então, ficamos tristes com tudo, mas é a vida que segue. Assim, o Corinthians, que começou 2015, já mudou bastante e vai mudar ainda mais. Trabalho em dobro para Tite remontar e, para quem ficou, encontrar novas maneiras de jogar. Agora temos que pegar quem ficou, achar um esquema e levar até o final do ano. Amanhã, o Corinthians vai à Vila Belmiro pegar o Santos. Wagner Lobb ganhou a camisa 9, que era de guerreiro. E assim, é ainda mais esperança de gols. Chance desse Corinthians semi-novo mostrar força. Último treino antes desse clássico aqui com o Tite. E nenhuma dúvida na equipe que vai à campo, até porque faltam peças, faltam opções. O Fábio Santos está fora mesmo, vai para o Cruz Azul do México. O Tite também confirmou essa transação. E o Petros, que negocia com o Real Betis da Espanha, vai à campo. E o Tite respondeu, exatamente nessa dúvida, por que o Fábio não joga e o Petros sim. Porque a situação do Petros ainda não está definida. Ele segue em negociações. Por isso, então, o Petros vai à campo. Então, o time do Corinthians é o mesmo que enfrentou o Internacional. Tirando o Fábio Santos, vai o Wendel no lugar dele. E o Wagner Lobb, que agora é camisa 9. Deixou a 31 de lado, recebeu a camisa 9. E agora, então, se firma como titular no ataque. O Tite falou que o Wagner merece muito. Não apenas pelo gol da vitória contra o Internacional na última rodada. Mas também por todo o trabalho que fez para se recuperar fisicamente para ganhar essa posição. Corinthians pronto, sem dúvida, Isabel.